Oi gente, mais um vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. O nosso tema de hoje é um homem ou uma mulher está triste pensando em você, tá? E essa pessoa quer tomar algum tipo de decisão. Vamos descobrir qual a decisão que essa pessoa quer tomar em relação a você, tá? Lembrando a todos que é uma tiragem generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. E vou revelar a letra também do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Um homem ou uma mulher está triste pensando em você e pensando em tomar uma atitude. Vou revelar pra você que a atitude vai ser essa. Vou revelar o que essa pessoa está pensando. E a letra das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Cigano Igor aqui direto do YouTube pra vocês, tá bom? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Porque é uma forma que você ajuda o crescimento do nosso canal, tá bom? Opa, a carta virada aqui. Já foi, vamos aceitar. Quem tá gostando do canal aí? Quem tá gostando do canal, coloque nos comentários aí. A energia da mesa hoje é uma energia maravilhosa. A energia de um guia, de uma entidade que eu gosto muito, que eu respeito. Que é a do seu José Pilintra, tá? Então, traz pra cá a sua energia. Traz pra cá os seus pedidos. Coloque três vezes o número 1 nos comentários. E a palavra ativar. O número 1 é o número de inícios. Se você quer início de prosperidade, início de vida amorosa, início de fartura, coloque o número 1 e a palavra ativar nos comentários. A opção número 1 é o cristal roxo. A opção número 2 é o cristal amarelo. E a opção número 3 é o cristal da cor verde. Vamos dar início a nossa tiragem pra quem escolheu a primeira opção, que é o cristal da cor roxa, tá? Vamos ver aqui o cristal da cor roxa. Um homem e uma mulher estão tristes, pensando em você, pensando em tomar uma atitude. Vou revelar que a atitude vai ser essa. E o que essa pessoa está pensando? Pra você que escolheu o cristal roxo, tá? Iniciamos aqui com o 4 de paus. Essa pessoa está pensando em trazer uma estabilidade pra vocês. É uma pessoa que deseja celebrar algum tipo de ocasião com você. Pra muitos é uma amizade, tá? Que está se iniciando. E essa pessoa quer algo a mais, a não ser amizade apenas, tá? Essa pessoa aqui quer ter alegrias ao seu lado. E está pensando demais em você. Gostou de te ter conhecido. Algumas pessoas já conheceram essa pessoa há um tempo, tá? Mas nunca tiveram nada sério. Esse ser humano está pensando em você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que entende que quando está próximo a você, sente algo diferente. Você desperta nessa pessoa o desejo e a vontade de amar e ser amado. É uma pessoa que já te vê de uma forma diferente, tá? Muitos de vocês estão conhecendo essa pessoa agora. Está sendo algo que está florescendo aos poucos, tá? Aqui não é uma tiragem relacionada a alguém do seu passado. Pelo menos alguém que você tenha se relacionado. É alguém que você está conhecendo ou já conhece, mas nunca teve nada. Essa pessoa está triste porque não sabe como agir, não sabe como se abrir para você ou tem medo de arriscar e você não gostar e acabar até a amizade. Então essa pessoa não sabe como agir. E está triste de não poder agir nesse momento ou está triste por não ter agido ainda. Mas fato é que essa pessoa pensa sim, tá? Em ter algo mais sério com você e pensa sim, botar os planos em prática. Só que não sabe como fazer isso. A carta 9 de ouros fala que vai vir momentos favoráveis para que essa pessoa possa demonstrar para você o que sente, o que está sentindo e o que está querendo. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vão se permitir vivenciar algum tipo de relação com essa pessoa. Pode ser uma amizade colorida, pode ser algo mais sério, aí depende de cada um. Mas algum tipo de relacionamento você vai ter com essa pessoa. É o que é falado aqui. Para a maioria das energias, tá? Esse ser humano acredita que agora vai estar no caminho certo para atingir esse objetivo. Qual o objetivo? Essa pessoa pensa sim em falar para você o que sente. Não sabe como fazer. Não sabe como demonstrar. Mas aos poucos eu vejo que essa pessoa vai começar a ter coragem para dar o primeiro passo aí, tá? Tem gente que já recebeu aí o que está sendo falado aqui, né? Essa pessoa já agiu e está esperando aí algum tipo de sinal da sua parte para poder partir adiante. Mas fato é que essa pessoa espera acolher algum tipo de relacionamento com você. Essa pessoa acredita demais que pode sim vir uma nova etapa para vocês. Quatro de ouros. Aqui já fala que essa pessoa já tem apego a você, tá? É uma pessoa que não te esquece de jeito nenhum. Fica pensando em você. E a pessoa acredita que vai sair alguma coisa boa se ele ou ela insistir. Então essa pessoa fará isso através de um convite que essa pessoa pretende te fazer para que vocês possam sair. Essa pessoa está tomando coragem, tá? Para poder fazer esse convite para você. Existe aqui toda uma química, existe um desejo sexual também forte. Um desejo, uma paixão. E essa pessoa acredita que pode sim proporcionar uma grande oportunidade para que vocês venham ter aí momentos juntos, tá? Essa pessoa está com mais compreensão que pode sim arriscar e pode ser que você corresponda. Então para muitos de vocês que estão conhecendo uma pessoa ou já conhece, está naquela paquera essa pessoa sente sim vontade de estar com você não é só amizade essa pessoa pretende sim arriscar não sabe como fazer isso ainda porém é por pouco tempo essa pessoa vai meter a cara e vai arriscar sim porque o desejo aqui é um desejo forte essa pessoa vai pedir até auxílio a alguém para poder ajudar vocês aí fato é que vem uma conversa entre vocês depois dessa conversa vai ter algum tipo de início ou início de relacionamento ou uma amizade colorida depois de uma conversa que vocês vão ter vocês vão ter algum tipo de início, tá? aonde vocês vão agir com clareza e com verdade e isso vai conquistar essa pessoa vai deixar essa pessoa mais esperançosa e com mais certeza que pode dar certo porque afinal quando começa com clareza quando começa com honestidade a tendência é que as coisas fluem de uma maneira boa, entendeu? então nos próximos dias aí você, meu amigo ou minha amiga vai ser surpreendido ou surpreendida, tá? com boas notícias vindo dessa pessoa aí dois de espadas dois de espadas fala que essa pessoa não vai demorar a agir como eu falei por medo de perder essa oportunidade essa pessoa vai equilibrar essa situação aí vai equilibrar o que sente o que deseja e vai agir logo pra não deixar passar essa oportunidade que é de tentar ter alguma coisa com você porque como eu falei aqui como eu relatei há muito desejo aqui pra algumas pessoas você pode ser casada ou casado ou pode ter alguém ou essa pessoa pode ter alguém por isso tem esse entrave mas essa pessoa vai se decidir porque quer viver algum tipo de história com você como eu falei pra quem não é um triângulo um quadro sabe que a pessoa não tem ninguém desconsidere isso tem que ler porque são muitas pessoas, tá? pra você que sabe que essa pessoa não tem ninguém essa pessoa terminou com alguém recentemente, tá? e sim vem você oportunidade de ter uma vida amorosa de uma forma que possa ser retribuída essa pessoa não quer só momentos com você sexuais a pessoa quer arriscar quer ter um relacionamento forte, tá? isso é pra você que sabe que essa pessoa não tem ninguém e pra você que sabe que essa pessoa tem alguém essa pessoa está decidindo ficar com você tá? mesmo tendo alguém essa pessoa pretende equilibrar as coisas pra ficar com você e poder seguir com você claro que cada caso é um caso, tá? é uma energia generalizada pra maioria das pessoas mas fato é que essa pessoa está encantada ou encantada com você vamos descobrir as iniciais dessa pessoa? através da letra do nome dela do sobrenome do apelido pensa numa pessoa que você acha que pode ser e vamos ver se uma das letras sai caso não saia não quer dizer que a tiragem não seja pra você é porque são muitas energias tá? energia da mesa hoje é do seu Zé Pilinta coloque aí três vezes o número um e a palavra ativar ativa a energia do seu Zé na sua vida vamos ver aqui as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa primeira inicial primeira letra letra Y segunda letra letra K terceira letra letra A quarta letra letra B e a quinta letra do nome sobrenome ou do apelido a letra N uma dessas letras é da pessoa que foi falado aqui nesse vídeo tá bom mas caso não tenha combinado com você você pode assistir uma outra opção tá ou participar também da nossa promoção aonde eu siga no Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp tá sempre na tela do vídeo mesmo assim as pessoas perguntam o número a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo tá pelo whatsapp resposta no mesmo dia tá bom e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá bom não esqueça vários áudios para comprovar a eficácia dos nossos trabalhos opção número dois é o cristal da cor amarela tá vamos ver um homem ou uma mulher que está triste pensando em você e querendo tomar uma decisão vamos descobrir que decisão é essa vamos descobrir quem é essa pessoa traz pra cá a energia desse ser humano lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada e intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade tá eu aviso porque tem gente que literalmente acredita que a tiragem é pra ela e acabou não pode dar errado e não é assim por isso que tem a promoção que eu ofereço no canal bom pra você que escolheu o cristal da cor amarela vamos descobrir quem é essa pessoa começamos com dois de paus o que que o dois de paus fala pra gente pessoal dois de paus usar uma carta que fala que tem alguém apaixonado por você tá ou apaixonada e essa pessoa realmente está passando por um momento de nostalgia e está sofrendo está triste porque pra muitos essa pessoa tomou uma decisão errada se afastou de você tentou viver com alguém ou está tentando viver com alguém ou te traiu sendo que tudo tudo está dando errado essa pessoa pode postar foto que está bem que está maravilhoso mas está tudo horrível e a pessoa simplesmente não consegue não consegue tirar você dos pensamentos tá essa pessoa aqui vai criar algum tipo de oportunidade para poder se reaproximar de você entenda essa pessoa aqui vai vir atrás de você pensa já em fazer isso tá e não vem é como eu posso te dizer querendo te enganar não vem com arrependimento porque está sofrendo sim está triste essa pessoa está triste e arrependido ou arrependida muitos de vocês vão ter essa reconciliação caso você queira porque a escolha é sua tá mas que essa pessoa vem demonstrando por você interesse ela vem alguém do seu passado para quem não quer uma reconciliação tem uma pessoa que está apaixonada ou apaixonada por você que tem uma amizade com você já ou está iniciando uma amizade com você que vai te propor algum tipo de relação também essa pessoa está gostando de você tá essa pessoa aí é uma pessoa que aos poucos vai tentar te conquistar vai demonstrar impulsos amorosos por você mas do modo em geral para quem já teve relacionamento com essa pessoa do passado essa pessoa do passado vai te perturbar querendo voltar para você sim a carta 5 de espadas fala que essa pessoa fez uma escolha errada e entrou em pleno sacrifício tá e essa pessoa vai tentar recuperar o que tinha com você porque tem medo de perder você de vez essa pessoa tem medo que você siga a sua vida muitos de vocês já estão até seguindo a vida com outra pessoa porém essa pessoa não consegue te esquecer e você também está muito preso a essa pessoa por quê como essa pessoa pensa demais em você ela prende o seu pensamento a ela ou a ele e isso faz com que você fique perturbado ou perturbado fato é na carta 10 de ouros fala de concretização familiar seja lá da forma que for você que está vendo esse vídeo esse ano você vai ter a concretização familiar que você tanto quer se você está solteira ou solteira você vai ter uma família você vai ter a pessoa que você quer ou uma nova pessoa aqui você vai ter um relacionamento vai ter um relacionamento chance de noivado chance de casamento pode ser com essa pessoa na tiragem ou não aí você que vai escolher tá reconciliação você vai ter se você quiser ou essa amizade vai virar um relacionamento se você quiser tá a escolha é sua por isso que eu estou falando a garantia que eu estou te dando aqui que até o final do ano você vai estar num relacionamento sério tá um relacionamento que vai te trazer estabilidade vai te trazer segurança vai te trazer bons momentos e vai te trazer uma paz por quê? pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que quando estão numa relação num relacionamento a sua vida anda de uma maneira onde tudo melhora tudo você fica mais disposto ou disposta e isso traz pra você estabilidade máxima isso traz pra você realizações você se esforça mais pra fazer suas coisas você fica mais positivo ou positiva e as coisas fluem de uma maneira melhor então o que acontece o que está sendo falado aqui até o final do ano você vai ter alguém que tem muito sentimento por você ao seu lado tá use a sabedoria faça a sua escolha com cautela veja o que você quer de melhor pra você veja se vale a pena dar chance pra essa pessoa do passado ou se é melhor você ter a pessoa nova fato é o importante é que o seu Zé Pelinta que é a energia da mesa do São Zé está trazendo pra você isso filho minha filha até o final do ano você vai estar no relacionamento você coloca três vezes o número um nos comentários e a palavra ativar pra você ativar a energia do seu Zé na sua vida seu Zé do bem seu Zé traz pra você tudo aquilo que você quer bom nove de paus nove de paus fala que sua vida amorosa vai ter uma grande movimentação acredite nas possibilidades porque vai acontecer o que você mais quer chegou o seu momento essa pessoa do passado está sobrecarregada ou sobrecarregado vai jogar tudo pro alto pra vir atrás de você essa pessoa que você está conhecendo de fato ela sempre quis conhecer alguém que valorizasse ele ou ela da forma que você valoriza essa pessoa entende que você é uma pessoa boa e vale a pena o esforço pra poder ficar ao seu lado essa pessoa está encantado ou encantada com você tá é o que a espiritualidade mandou te dizer no dia de hoje vamos descobrir o nome dessa pessoa através das letras iniciais do nome do sobrenome ou do apelido eu sou o cigano ígua vamos pegar o baralho aqui vamos ver as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá caso não saia nenhuma das iniciais não tem problema não quer dizer que a tiragem não seja pra você é apenas uma tiragem pra muita gente e também você pode assistir o outro montinho vamos ver as iniciais do nome do sobrenome dessa pessoa a primeira letra é a letra T a segunda letra é a letra V do nome do sobrenome da inicial do apelido a terceira letra é a letra Q a quarta letra é a letra W a quinta letra é a letra G essas são as iniciais da pessoa tá que está triste que está pensando em você que está querendo tomar aí uma atitude pensa nessa pessoa vê se é esse um dos nomes dessa pessoa faça a sua escolha porque a felicidade vem pra você até o final do ano você vai estar no relacionamento gostou? deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sininho dessa forma você ajuda a gente tá pessoal eu, o Cigano Igor tenho uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico você faz cinco perguntas só com a sua energia pra você saber o que você vai fazer ou não tá resposta dada no mesmo dia é o único canal que responde no mesmo dia por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp tá e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa ok um homem ou uma mulher está triste pensando em você e essa pessoa está querendo tomar uma atitude vamos cobrir os iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa iniciamos com nove de espadas o nove de espadas fala pra gente que essa pessoa é uma pessoa que hoje hoje tem um certo arrependimento e tem dúvidas e está vivendo um momento de angústia e com sentimento de culpa algo essa pessoa te fez está com sentimento de culpa tá essa pessoa longe de você está se sentindo sozinho ou sozinha em total arrependimento pra algumas pessoas é alguém que chutou a porta falou que não voltaria falou que não precisava de você falou um monte de besteira pra você e achou que não ia retroceder sendo que você faz falta se a pessoa sente a sua falta se a pessoa sente o seu cheiro sente a sua essência independente do tempo que possa estar longe tá aqui a espiritualidade manda te dizer o seguinte através do valete de ouro notícias e mensagens dessa pessoa você vai ter desculpa pessoal notícias e mensagens dessa pessoa você vai ter notícia essa que vem com essa pessoa te dando algum tipo de razão algum tipo de estabilidade essa pessoa vai querer dizer que você está certa ou certo tá e essa pessoa vai tentar demonstrar pra você que você está com a razão por que essa pessoa fará isso porque essa pessoa se encontra arrependida ou arrependida e quer te dar razão pra favorecer esse essa quebra de gelo e para que vocês possam sim se aproximar nessa aproximação essa pessoa acredita que pode sim mostrar pra você que está diferente que está mais maduro ou mais madura está mais consciente e sabe o que quer então essa pessoa tem a pretensão de demonstrar pra você que está com mais compreensão essa pessoa vai demonstrar pra você que pode sim ser uma pessoa melhor se você de fato der uma oportunidade para vocês se reconhecerem pra vocês se reaproximarem e descobrir um ao outro como vocês estão se realmente houve mudança ou não fazendo isso essa pessoa vai demonstrar pra você que te deseja vai demonstrar pra você que pode sim te valorizar da forma que você queria essa pessoa tem dúvida se já é tarde demais ou não tá mas essa pessoa pretende sim demonstrar pra você que quer você como essa pessoa fará isso através de um convite pra vocês se encontrarem saírem conversarem claro que sempre tem uma segunda intenção no convite porém essa pessoa vai vir com leveza vai vir de uma forma mais devagar vai vir de uma forma mais calma que realmente essa pessoa se encontra arrependida ou arrependida tá dependendo do que vocês conversarem essa pessoa vai sim trazer algum tipo de novidade na sua vida ou seja tudo depende da conversa que vocês vão ter pra vocês darem um passo maior tá gente fato é que essa pessoa hoje hoje a energia dessa pessoa é de isolamento é de solidão é de tristeza alguma de vocês que estão vendo esse vídeo aí fez algum tipo de magia ou jogou alguma praga ou algum tipo de coisa espiritual você fez que realmente está dando certo essa pessoa já te vê de uma forma diferente tá pra quem não fez nada é o seu pensamento que está atuando ao seu favor essa pessoa entenda o que vai ser falado a escolha é sua mas eu tenho que dizer pra você se você quer essa pessoa você vai ter vem triunfo vem sucesso pra você se você não quer apenas desconsidere mas eu tenho que falar aqui tem gente que perde o tempo em colocar eu não quero mais se não quer não bota nada entendeu mas eu tenho que falar pra maioria das pessoas entendeu se você quiser essa pessoa seu Zé manda te falar que você vai ter essa realização pessoal porque pra você vai ser uma realização pessoal porque você vai se sentir por cima depois de tudo que você passou 10 de paus fala que essa pessoa está carregando o mundo nas costas aonde estiver essa pessoa achou que se largasse você ia se dar bem tudo ia ficar melhor tudo ia ficar muito bom está carregando o mundo nas costas necessita de mudança está querendo mudança não sabe como agir tá e só você pode trazer alegria pra essa pessoa neste momento tá bom é o que seu Zé manda te dizer nessa energia maravilhosa da mesa mas lembrando cada caso é um caso caso não combine com você desconsidere ou participe da nossa promoção de cinco perguntas vamos descobrir as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa coloque três vezes o número um e a palavra ativar nos comentários pra você ativar a energia do seu Zé na sua vida tá gente segue o nosso canal compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreva primeiro inicial do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa a letra P gente do nome do sobrenome ou do apelido segundo inicial do nome sobrenome ou do apelido a letra O vamos pra terceira letrinha a letra C quarta letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa a letra I e a quinta e última letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa a letra M uma dessas letras é do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que hoje está muito arrependido de estar longe de você ou você fez alguma coisa espiritual pra essa pessoa fato é que você vai ter vitória sobre essa pessoa se você gostou deixe o seu like ative o sininho e se inscreva em nosso canal para você ver sempre os vídeos em primeira mão quando for colocado eu sou o Cigano Igor um beijo de luz pra todos